Música Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha me buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de ir na casa, com vida, roupa, machada Se faltar amor, se faltar Se faltar amor, parceiro, vamos fazer Então deixou, portado tá feito Aqui não tem assinatura de sela no fim Vamos fazer um julgamento no dedinho Jumar o palmitinho com o seu vidinho Ele não pensou, não dá tudo a peito Aqui não tem assinatura de sela no fim Se faltar amor, parceiro, vamos fazer Agora você quer que eu leve aí A rocha maldora Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha me buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de ir na casa, com vida, roupa, machada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer um julgamento no dedinho Jumar o palmitinho com o seu vidinho Ele não pensou, não dá tudo a peito Aqui não tem assinatura de sela no fim